Fala, Nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui na nossa TV Bahia, o canal oficial do Esporte Clube Bahia no YouTube. Hoje a gente vai ter um conteúdo muito especial, estamos na semana de estreia no Campeonato Brasileiro da Série A e para marcar essa semana importantíssima, nesse novo momento do nosso clube, a gente vai bater um papo interessante aqui, uma entrevista com Carlos Santoro. Eu vou começar já fazendo uma pergunta importante. É Cadu ou Cadives? Cadu, seja bem-vindo aqui à TV Bahia. Queria que você começasse falando justamente, aproveitando essa brincadeira do Cadives, como é que tem sido esses seus primeiros meses na Bahia, em Salvador, no Esporte Clube Bahia. Cadu, seja bem-vindo aqui à TV Bahia. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui hoje, poder contar um pouquinho, conversar, essa entrevista que a gente planejou fazer ao término agora da janela de transferências. Primeiro a brincadeira, acho que do Cadu ou Cadives, acho que quem mora, quem vem pra cá, quem mora aqui, aprende rápido as regras, as brincadeiras e o Cadives já pegou, até minha filha, meu filho fazem essa brincadeira comigo. E apesar dessa loucura, desses primeiros três meses, muitos jogos, muitas viagens, não ter tido a oportunidade de conhecer tanto a cidade como eu gostaria, eu mesmo optei, junto com a minha família, de vir morar em Salvador, não morar fora, pra poder conhecer e aproveitar esse lado cultural, gastronômico, da música. Então é algo que me agrada e que eu tenho muito interesse e espero conhecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Aproveitando esse momento, Cadu, queria que você fizesse um balanço desses seus primeiros meses no Bahia, agora falando diretamente sobre o trabalho, janela de transferências, as contratações que foram feitas, o desempenho nas competições. Qual a avaliação que você faz desses primeiros meses? Primeiro que foram meses muito intensos, com coisas muito positivas, momentos de frustrações, de decepções, mas acho que no final disso tudo a gente tenta tirar o lado positivo disso tudo. Acho que durante esses quase quatro meses de trabalho, um projeto novo, acho que como o nosso treinador, o Renato Paiva, sempre fala, o ano zero, onde a gente começa com o diretor de futebol novo, as gerências do clube na área de saúde, na área de scouting, na base, com novas pessoas, novos processos, um treinador e uma comissão técnica nova e 18 novos jogadores, que chegaram ao longo dos três, quatro meses. Então, não é fácil, apesar da expectativa, e a gente entende, do torcedor, de querer o resultado de curto prazo. Não foi fácil, porque implementação de uma nova ideia de jogo, um novo sistema que se alterou ao longo das competições, uma competição que a gente tem uma primeira fase muito positiva, tanto que a gente pode jogar as duas últimas rodadas com a equipe sub-20, e também um outro torneio que a gente, obviamente, tinha uma expectativa maior, a Copa do Nordeste, com um momento de muita frustração, de decepção, no resultado contra um rival nosso aqui do Nordeste. E no final a gente tem que tirar as lições disso tudo. Eu acho que a equipe, depois desse momento negativo, ou de alguns jogos não tão bons, o Renato adaptou num novo sistema, novos jogadores chegaram, e acho que a equipe encontrou o melhor caminho, e a gente termina essa primeira parte do campeonato com um título, que é algo importante pra que a gente possa ter sequência agora na Série A. Bom, Cadu, na última temporada o Bahia conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, algo que o clube ainda não havia conquistado de imediato, voltar no ano seguinte após a queda, e agora vai se iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A, uma das competições mais difíceis do mundo, e que é o principal foco do Bahia nesse ano de 2023. Queria que você falasse o que é que o torcedor pode esperar dessa competição, o que é que vocês estão projetando, o que é que o Bahia pode esperar, o que é que o torcedor pode esperar do esquadrão nessa competição. Primeiro, Rafa, acho que é importante a gente dar um passo atrás e explicar sobre a montagem do elenco e o reflexo na temporada como um todo. A janela do Brasil é muito diferente do que acontece lá fora, então a gente tem quase quatro meses pra que seja feita a montagem com todas as contratações, renovações, saídas. Como você disse, ano passado uma temporada onde a gente joga a Série B, garante o acesso, pra esse ano com muitos contratos se encerrando, então de um ano pro outro a gente tem 20 saídas, 18 chegadas, se eu não estiver enganado, 7 renovações, então uma nova comissão técnica, uma nova direção, então nós gostaríamos de ter montado o elenco, se possível, desde os primeiros um, dois meses da temporada, mas não foi possível, até porque os clubes que hoje possuem atletas, e posso citar o caso do Ademir, do Tassiano, que eram atletas que muitos clubes poderiam se interessar, sabendo disso eles acabam esperando pra negociar nos últimos 15, 20 dias, pois entendem que esses atletas são um ativo, geram um determinado valor. Então, isso fez com que a gente tivesse uma certa dificuldade na montagem do elenco, porém a gente já sabia que isso poderia acontecer. E com tudo isso, mesmo entendendo que o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, além da Copa do Brasil, seriam torneios muito importantes nessa primeira fase, a gente sempre teve como prioridade o Campeonato Brasileiro, pois, como você disse, ano passado a gente estava na Série B, e esse ano a gente precisa ter um ano de estabilidade. Então, o nosso primeiro objetivo, pelo nível da competição, como você mesmo disse, acho que tratado como todos, como a Série A mais difícil dos últimos anos, a gente primeiro precisa encontrar estabilidade para que a gente tenha um ano regular. Passado esse momento, eu acho que sim, a gente tem que aspirar coisas maiores e ter como objetivo brigar por classificação por torneios internacionais. Bom, Cadu, a janela de transferências nacionais segue aberta até agora o dia 20 de abril, mas depois teremos um outro momento de abertura de janela, ali entre julho e agosto, com também abertura de janela internacional. Eu queria que você fizesse um balanço da participação do Bahia justamente nessas janelas, se existe já um planejamento visando a segunda janela de transferências. E, por favor, você falou um pouquinho sobre os 18 reforços que chegaram até aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o critério para essas 18 contratações. Perfeito, Rafa. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é uma evolução do futebol aqui no Brasil, que já vem acontecendo lá fora em relação a estipular as janelas. A gente ainda acha que essa primeira é muito longa, o que dificulta, às vezes, a montagem do elenco logo para o início da temporada e faz com que algumas chegadas aconteçam já no final dos campeonatos estaduais. Esse ano, eu entendo que foi um ano atípico, porque a gente teve que ir para o mercado contratar mais jogadores do que nós esperamos fazer, do que nós esperamos contratar nos próximos anos. Nós fizemos 18 contratações, como você mesmo disse. Eu entendo que, para os próximos anos, a tendência com esses atletas, com o contrato mais longo, a gente possa ser mais pontual. Hoje, a gente já tem exemplos de clubes no Brasil que estão agindo dessa forma, não no volume, mas muito mais entendendo as necessidades. Nós esperamos que, com a janela que a gente fez nesses primeiros três, quatro meses, a gente possa ter encontrado uma equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro e para a continuidade da Copa do Brasil. Mas, obviamente, que em julho a gente tem que estar sempre atento e aberto a fazer movimentos, porque lesões podem acontecer, ou até mesmo saídas, onde a gente não espera que a gente perca jogador por venda, mas a gente tem que estar atento no mercado para suprir qualquer necessidade. E sobre os critérios das 18 contratações dessa primeira janela? Eu acho que, primeiro, foi muito falado e gerou uma certa polêmica sobre a ideia de jogo, que acho que é algo que é muito claro quando o torcedor assiste as equipes do Grupo City em ter atletas, em ter treinadores ou jogadores que tentam ser protagonistas, tentam ter controle do jogo, tentam ter a posse. E, para isso, é importante que algumas características elas são fundamentais. Acho que um dos pontos, como já foi visto e muito falado, quando a gente traz um zagueiro como o Vitor Hugo, o Canu, a gente traz porque são jogadores que têm uma boa velocidade, então, para a gente jogar num jogo que a gente quer controlar a posse de bola, onde a gente quer ser protagonista, é importante ter atletas que possam defender em espaços largos, como o próprio Marcos Felipe, que a gente viu fazendo cobertura de profundidade. Então, tudo isso é importante para a característica. Então, a gente tinha muito claro, dentro de cada posição, quais são as características e muito com o auxílio do departamento de scouting do Grupo City, não só no Brasil, mas em toda a América e mesmo na Europa, a gente fez um trabalho longo, dentro do orçamento que a gente tinha, das nossas necessidades, das posições que a gente buscava para poder encontrar atletas que encaixavam a ideia de jogo do grupo e, obviamente, do Renato. Ainda sobre contratações, que é um assunto que a galera sempre gosta bastante, e gera muita expectativa e muita curiosidade a questão de valores, porque foi muito falado nessa janela, o Bahia teve uma participação muito ativa nela e alguns valores foram divulgados de contratações aqui e acolá. Eu queria que você falasse, o que for possível falar, é claro, de se esses valores conferem, se existe uma meta estipulada de investimentos, se esse valor já foi, digamos assim, ultrapassado, se ainda não está nem perto disso. Você pode falar um pouquinho, o que der para falar, é claro, trazendo informação para a gente. Rafa, acho que é normal e natural, tanto a imprensa como o torcedor, querer saber qual foi o valor pago, quanto pagou. Vi muita brincadeira, dizendo que o Bahia hoje compra jogador do Manchester City ou do Independiente Del Valle. Vocês vão perceber que não é o perfil do grupo divulgar valores. Obviamente que o torcedor depois vai ter acesso ao balanço, entender qual foi o valor investido, mas não específico por cada atleta. O que eu posso te dizer é que o valor investido hoje foi maior do que o que era previsto. Então, por quê? Porque a gente entendia que tinham alguns atletas que o valor de mercado, porque o mercado foi diferente, eram maiores. Essa janela de transferência, ela foi muito atípica, isso também é importante, o torcedor, a imprensa, entenderem. Atletas que no passado eram negociados por empréstimo, numa troca, hoje os clubes vendedores, sabendo que eles são ativos, eles esperam, seguram uns 15, 20 dias finais da janela para poder vender por um valor maior. Ademir e Itaciano. São bons exemplos disso, acho que são dois atletas que a gente já tentou no início da janela, o próprio Vitor Hugo, que sai na nossa nota, a gente tentou em dezembro, o clube não queria vender, sabendo o final da janela, porque o Ademir é um bom exemplo, que a gente concorreu com 4, 5 clubes, o atleta teve 4, 5 ofertas e o trabalho do Renato em explicar a ideia de jogo, o nosso trabalho em explicar o projeto foi fundamental para convencer o atleta. Então, isso é uma dinâmica nova de mercado, então atletas que no passado não tinham valor de venda, custaram algo maior do que o que era previsto, então o que eu posso garantir para o torcedor é que, como foi falado pelo Ferran, se for necessário para tornar a equipe competitiva um investimento maior, isso pode vir a acontecer. Então, só para finalizar sobre esse assunto, apesar da meta ter sido ultrapassada, você meio que fugiu aí. Os valores que estão sendo divulgados, é tudo isso mesmo que o Bahia já investiu? Rafa, eu acho que é natural tanto o torcedor como a imprensa, ele busca os valores para que sejam divulgados, acho que é algo super natural, mas nem sempre os valores divulgados são os reais. mais, por diferentes, às vezes quem vende quer dizer que vendeu por mais, às vezes o empresário quer valorizar o ativo, então o que eu posso dizer é que vocês podem ter a certeza que o grupo, e agora nós, o Bahia, a gente nunca vai pagar por um atleta um valor acima do que a gente considera que é o de mercado. Bom, agora falando um pouquinho da parte técnica, eu queria que você fizesse uma avaliação, trouxesse também um panorama para o torcedor ligado com a gente aqui na TV Bahia sobre os primeiros meses do trabalho do professor Renato Paiva, muito se falou também nesses primeiros meses sobre a implantação da filosofia de jogo do grupo. Explica um pouquinho para a gente sobre esse processo mais voltado para o campo e bola. Primeiro, eu acho que foi uma experiência nova para nós do grupo, mas também para o Renato em termos mais de 20 jogos em dois meses e meio. Acho que esse já é um desafio que por si só já diz muito. Onde, como o próprio Renato disse, metade de uma volta do campeonato português é jogado em 70 dias. Acho que é algo que, apesar normal da expectativa onde a gente precisa ganhar sempre, é difícil com que você dê sequência aos mesmos jogadores. A gente teve duas lesões de dois atletas que hoje são titulares, que é o Canu e o Rezende, e que foi um pouco difícil para o treinador também encontrar uma estabilidade com a saída deles. E o Renato, acho que ele foi muito inteligente quando ele mudou o sistema, se adaptou ao perfil dos atletas que ele tinha naquele momento, encontrou o equilíbrio. Acho que, diferente do que muito se diz, jogar com três zagueiros não torna a equipe mais defensiva, pelo contrário, acho que a gente, principalmente com os laterais que a gente tem hoje, e aí vou citar até o Jacaré, que era um ponta que aprendeu a ser ala, aprendeu a ser lateral, além do André, do Cicinho, ou do Matheus Bahia, e do Chaves. Acho que o gol contra o Jacuipense mostra claramente que jogar com três zagueiros não nos torna mais defensivo, onde o Jacaré faz um cruzamento e quem está na área é o Matheus Bahia. Então, acho que o Renato foi muito feliz e muito inteligente em encontrar o momento certo onde a equipe estava oscilando para estabilizar e que a gente desse a volta por cima para terminar essa primeira parte do campeonato bem. Sobre a implantação da filosofia de jogo? Primeiro que quando a gente faz a busca por um treinador e quando a gente chega ao nome do Renato, a gente entende que os princípios do Renato ele vem muito de acordo com os princípios do grupo. Então, é um treinador que tem na veia o desenvolvimento, a formação, tem 18 anos no Benfica, que é um dos clubes com o maior poder de formação do futebol mundial. Ele foi muito bem referenciado por jogadores que hoje estão no Manchester City que trabalharam com ele como o Ederson, o Rubem Dias, o Bernardo Silva, até o Cancelo naquele momento. Mas ele também tinha tido uma passagem no Independiente del Valle, que é uma equipe que atua com jogadores jovens, mas que performou e que foi campeão nacional. Então, quando a gente encontrou no Renato, a gente viu um treinador que tinha ideias e princípios similares ao do grupo, que gosta de desenvolver jogadores, gosta de trabalhar com jogadores jovens, mas acho que como vocês viram até no fechamento da janela, o nosso objetivo não é jogar com jogadores jovens, não é ter o time mais jovem no Campeonato Brasileiro. A gente quer ter jogadores jovens, porém de qualidade. Para mim, o Biel, o Chaves são grandes exemplos, ou até o Marcos Vitor são exemplos disso, jogadores jovens, porém que estão prontos para jogar numa Série A, numa Copa do Brasil. Então, para a gente também na montagem do elenco era importante encontrar esse equilíbrio, além dos jovens jogadores com experiência, e a chegada do Vitor Hugo, do Tassiano, do Ademir, do Mugni, do Danielzinho, do Goulart, são atletas que se juntam a esses atletas jovens para que a gente tenha uma equipe competitiva. Bom, Cadu, você tem quase 10 anos como scouting do Grupo City, participou da montagem de elencos campeões na Bolívia, nos Estados Unidos, no Japão, experiência no futebol você tem muita, mas você está vivendo uma fase nova em sua vida, é a primeira vez que você assume essa função de diretor executivo de futebol, eu queria saber como é que tem sido para você esse desafio pessoalmente falando. Intenso, né? Acho que esses primeiros quatro meses foram de muita intensidade, como você disse, eu trabalhei, estive nove anos no grupo, passei por quatro diferentes funções, sendo a última a gestão do departamento de scouting em toda a América Latina e nesse processo eu tive a oportunidade de participar, que é a forma que o grupo gere, da montagem das discussões com os diretores de futebol, na montagem de cada um dos elencos e sempre participando das decisões, das negociações dos jogadores da América do Sul para esses clubes e como você mesmo disse, eu acho que o grupo vem trabalhando com isso de uma forma muito positiva, acho que bons exemplos, como você disse, eu acho que o Bolívar, que é um exemplo recente, que está jogando agora a Copa Libertadores, onde a gente ajudou na montagem do elenco que foi campeão, o New York no primeiro título de MLS, o Yokohama que fazia, até antes da chegada do grupo, 15 anos que não ganhava o campeonato nacional e ganharam duas vezes em quatro anos, então, é importante deixar muito claro que a forma que o grupo atua, a decisão ela não é concentrada no acerto ou no erro numa única pessoa, existem departamentos, existem funções, existem processos para que a gente possa tomar as melhores decisões baseado sempre no orçamento que a gente tem, na característica da liga, em tudo isso, então, obviamente que às vezes a gente vê um nome citado, a gente gostaria que tal jogador voltasse para o Bahia porque teve muito sucesso e não quer dizer que a gente não tenha tentado, mas pode ser que para aquele orçamento que a gente tinha, aquele atleta não se encaixava, então, muitas vezes, e é normal o torcedor gostaria de ver um antigo jogador aqui, mas de uma certa forma a gente também tem que entender se aquele jogador encaixa para o que a gente tem de orçamento atual, então, são exemplos apenas para contextualizar em como o grupo trabalha no departamento de scout. Bom, Cadu, para finalizar aqui o nosso bate-papo, vou pedir a licença poética, queria que Cadives se dirigisse àquela câmera ali para mandar um recado para o torcedor tricolor que está, sem dúvida nenhuma, vivendo um ano de bastante expectativa, aprendendo novos processos também, toda essa mudança que a gente sabe como você citou, ainda estamos naquela fase ainda pré-closing, como é falado, o fechamento do negócio, então, Cadives, a câmera é sua, pode deixar o recado para a galera ligada aqui na TV Bahia. Obrigado, Rafa. Primeiro, queria agradecer à torcida tricolor, acho que o que o torcedor nos apoiou durante essa primeira fase da competição, mesmo em momentos ruins, acho que é algo para ser valorizado, realmente o que a torcida faz, que eu já escutava, mas o que a torcida faz é algo impressionante, eu queria que o torcedor tivesse a certeza que do nosso lado aqui, e aí me coloca um pouquinho como quem veio do grupo para cá, o grupo quando escolhe o Bahia, mas o Bahia também escolhe o grupo, acho que tem muito claro sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a história, e o nosso objetivo é um só, é fazer o Bahia um clube vencedor nos próximos anos. A gente entende que isso leva tempo, que não é da noite para o dia, que a montagem do elenco aconteceu ao longo de três, quatro meses, já passamos por duas competições e a gente ainda tem mais duas em aberto, mas que a gente está olhando o Bahia para que o Bahia seja um clube sustentável e vencedor ao longo dos próximos anos. E bora, 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 bora. bora.